Para celebrar o mês da mulher, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina promoveu nesta segunda-feira, durante sessão especial no plenário, o lançamento da campanha Mulher, o Voto que Muda a Política, para estimular a participação feminina na estrutura político-social e reconhecer a importância da voz feminina e suas conquistas. A iniciativa foi da Secretaria da Mulher no Parlamento, coordenada pela deputada Paulinha, que também é coordenadora da bancada feminina e presidiu a cerimônia. O chamado é mulher, mais do que tudo, além de se colocar como candidata na política, repense a sua opinião em relação a outra mulher, repense a sua opção de voto quando se trata de escolher um vereador ou uma vereadora na sua cidade, por exemplo. O chamado é para que a sociedade catarinense, homens e mulheres, compreendam que a nossa participação não é uma questão de luta, de disputa, mas uma necessidade para que o nosso Estado seja, sim, mais justo, mais equânime, e tenha os talentos da mulher, ornando-se aos talentos dos homens, um melhor desempenho enquanto sociedade. Na mesma cerimônia foram homenageadas 27 mulheres que ocupam cargos de liderança nos segmentos político, jurídico, empresarial e acadêmico, e que desempenham um papel transformador no Estado, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e representativa. São realmente mulheres espetaculares. O nosso propósito, de fato, é esse, é mostrar para outras tantas que vêm por aí, que vale a pena seguir essa jornada e que sim, os espaços de poder são também para elas. A presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Rita, foi uma das homenageadas. Este ano, ela vai ser a primeira mulher na história da justiça eleitoral a conduzir as eleições em Santa Catarina. E falou em nome das homenageadas, que destacaram a importância da iniciativa do Parlamento. O incentivo é um reconhecimento, porque a gente, cada uma nos seus espaços, luta pela melhoria de toda a condição da mulher. E, uns na magistratura, outros na política, enfim, temos, as mulheres estão em muitas profissões e todas lutando para abrir caminhos. Primeiro que a campanha é fundamental, uma campanha que trabalhe a participação da mulher na política, nos dias atuais, ela é muito importante. Segundo, que homenagear mulheres que se destacaram nas suas áreas e que, por conta disso, enfrentaram inúmeros desafios, superaram esses desafios e conseguiram se consolidar, é também algo de muito significado e que, com certeza, inspirará muitas outras mulheres a também ter a coragem e a persistência para ocupar os lugares que lhes são de desejo. Esse é um símbolo de que as mulheres precisam ser reconhecidas pelo espaço que ocupam na sociedade, mas, mais do que isso, é pelo estímulo que as mulheres produzem em outras mulheres para a participação política. O voto muda a política, a participação das mulheres muda os processos democráticos e a gente faz com que a política fique mais inteira para representar toda a sociedade.